É inundar, encher este lugar É o vencedor do meu coração Sermos inundados por uma glória Glória a Deus, Deus de poder maravilhoso Glória a Deus, Deus de poder maravilhoso Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só Pra te adorar, só pra te adorar Só pra te adorar, eu vivo 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 só